Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Gente, o que tá acontecendo, Larissa? Gente, ó Gente, tô gravando aqui porque do nada Mostrar a realidade da Larissa e do irmão dela, Tchuca, aqui, ó A Lolo é, né, Lolo? É, eu sou pontaria Você é o bichão mesmo, hein, doido O que é pontaria? Gente, o que tá acontecendo? O Tchuca Fala, Tchuca Tá aqui, eu vou chorar, gente O que tá acontecendo? O Tchuca está Com ciúme da Lari Com o amigo dela Não é, não é, Lolo? É, porque Ele é junto com a Larissa Gente, é porque O Tchuca tá sozinho com a Lari A Lari tá tendo uma nova amizade Que olhar é esse, Larissa? Que olhar é esse? É, amigos 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 mesmo O que tem pra me falar? Não, você vai falar agora Fala Gente, o Tchuca tava com ciúme, agora não sei o que que é mais O que que foi? O que que foi? Sei lá O que que foi? Já sei o que que É o que? É o caso de Zé Bala Quem tem pra me falar? Fala Então pronto Gente É porque o Tchuca tá com ciúme de vocês O Tchuca tá com ciúme de vocês O Tchuca O Tchuca O Tchuca Vem pra cá Tu vai levar choque aí E o Júlio Pronto Esse canto aqui, ó Aqui, ó Aqui, terminado E aí Vai levar choque aí, hein Eu não vou tirar o seu cachigo A menina botando morala E o Tchuca 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 Vai ficar aqui Isso Todo triste Ele ficou mais comportado Mas tudo bem E você vai dormir Tu tá com sono da Federa Leite E ele vai ficar um minuto Ó, Lolo Tomou mamamadeira ainda, Lolo? O teu irmão te zoando que tomou mamamadeira Ele vai ficar um minuto Tu me deu na cama, Lolo? Vija, vija Olola, tu me deu na cama? Não Não fala que não, Lolo Deixa eu te zoar, não Lola, eu não quero você brigando com ele Com o Tchuca Não, eu vou me encher Dá licença Tchuca, eu não quero você brigando com ela Olha aqui, agora é só Tá Não joga não, Lolo Não é porque tá gravando Mas eu não tinha falado Com a Tchuca Que eu não gosto de ficar brigando com o Tchuca Por causa Né Todo mundo sabe Só que ele me irrita Por causa da mamãe dele É, isso aí Só que ele me irrita Mas a gente me irrita por quê? O que que ele tá fazendo contigo? Só porque ele tá vigiando você? É isso? A gente não consegue, sabe? Ah, o quê? Ó, Tchuca, tá chegando a chorar, Tchuca? Tá, querendo chorar Ah, não, eu ia falar pra ele que é muito chato Se eu vou de ciúme Ô, Tchuca Não, não é ciúme, não É ciúme também Mas aí Ele tá vigiando você Isso que ele tá falando Por quê? É Você, ué Pra arrumar ninguém namorado Porque você não tá na idade de namorar Tu tá com o negócio de namorado? Tá Tu tem quantos anos? Não tá na idade de namorar? 26? 26? É o 20 Vai fazer 16 Oi Ano que vem Eu vou fazer amigo, né? Eu vou fazer 10 anos Ô, Tchuca Ó Ninguém tá namorando Mas você pode continuar vigiando, tá? Mas ninguém tá namorando Todo mundo é amigo aqui Tu acha que é minha prima de verdade É Então, todo mundo é amigo Ninguém tá namorando Ninguém tem idade pra namorar Né? Mas o Tchuca vai continuar vigiando, então Ele não vai encher do saco Ele só vai vigiar A Larissa Oi Oi Tch Eu e o que vem, meu irmão? A gente brinca 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 Olha lá, você tá falando contigo, Larissa Mas é normal, então Porque é isso que acontece no dia a dia mesmo Vocês brigam direto? É a tia Porque quem olhar assim parece que é mentira Gente do céu Eu vou dar Eu vou escolher esse daqui Mas tem que fazer essa barra aí, Lulô Eu vou escolher esse daqui Mas é só um tamanho que ele é minha tia Obrigada, Lulô Ah, meu Deus Me abraçando É, assim que eu deixo Larissa, vem lá Deixa a televisão pra cá Vou me arrumar Tá, então vem pra todo mundo pra cá Vai, todo mundo vai Uma atrás do outro Ok Vai, um Dois Três Liga a luz, Tchuca Liga a luz Liga a luz Tu também tá mole não, né, Tchuca? Tu também tá mole não, né? Todo mundo é amigo, já falei Todo mundo é amigo Aqui é toda amizade O que que é o negócio? Você esqueceu, esqueceu Tchuca, oi Posso ouvir o dever? Pode, toma Ah, é, quer ver o dever, né? Sim Calma, calma Calma, calma Ô, Tchuca Ô, Tchuca Ô, Tchuca Ô, Tchuca Mãe! Olha como é bom Ele ficou muito bonitinho Parece até uma folha redonda Eu fiz essa misturinha aqui Oi Vai bater, Lolo Vai bater Bate, Lolo É no teu irmão também, Lolo Lolo Teu irmão também precisa apanhar Não é só o meu não, Lolo Cuidado, vai cair Desce, vai cair Meu Deus Segura ela Gente, menina Pega essa menina aí Acabou, chega Acabou Para, para, chega Para, pode pegar Lolo, chega Parou Lolo Lolo Chega Tu quase caiu de cabeça ali Não pode fazer isso É o que? Falou inglês? Não precisa Não precisa mais, tá bom Ah, toma aqui Para relaxar Lolo, Arissa Quase a menina voou de cabeça no chão aqui agora Eu acho que ela está estressada Lolo, senta Lolo Fala com isso, Lolo 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 Lolo, tá se transformando em que é, menina? Fala, Lolo Olha pra cá, Lolo Esse olhar aí de que? Ela tá triste Por quê? Ela falou que agora que ela me conheceu A gente quer ficar comigo Faz piadinha Tadinha Ela tá triste Ai, não Eu me arrumando Ela tava aqui Aí eu vou procurando a menina Eu vejo ela aqui Assim, ó E tirou a tiara E botou em cima da cama No nada Aí eu ajudei pra ela